Amanhã eu vou revelar Pois eu penso em aprender Que há uns dias eu vou dizer Que me faz querer gritar Mês que vem tudo vai melhorar Só mais alguns anos e o mundo vai mudar Ainda temos tempo até tudo explodir Quem sabe quanto vai durar Não deixe nada pra depois Não deixe o tempo passar Não deixe nada pra semana que vem Porque semana que vem Pode nem chegar pra depois O tempo passar Não deixe nada pra semana que vem Porque semana que vem Pode nem chegar A partir da manhã eu vou descobrir Da próxima vez eu vou questionar Na segunda eu começo a agir Só mais duas horas pra eu decidir Não deixe nada pra depois Não deixe o tempo passar Não deixe nada pra semana que vem Porque semana que vem Pode nem chegar pra depois O tempo passar Não deixe nada pra semana que vem E semana que vem Pode nem chegar Esse pode ser o último dia de nossas vidas Última chance de fazer tudo ter valido as penas Diga sempre tudo o que precisa dizer Arrisque mais pra não se arrepender Nós não temos todo tempo do mundo E esse mundo já faz muito tempo O futuro é o presente E o presente já passou O futuro é o presente E o presente já passou E nada pra depois Não deixe o tempo passar Porque o Senhor Não deixe o tempo passar Não deixe o tempo passar Com o fato da semana que vem Obrigado.